Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Cirangos Cirandinha. E aí, crianças, já acordar, tomar aquele cafezinho bem gostosinho, bem quentinho, eu já tomei o meu e estou aqui para mais uma historinha do dia. E a nossa história de hoje tem uma dica. Vamos saber de quem vamos falar hoje na nossa historinha do dia? A dica da nossa historinha de hoje é um coração. E acho que vamos falar de amor, de muito amor. E vocês, já adivinharam do que vamos falar hoje? Então, a nossa historinha de hoje fala de muito amor e fala também de muitas cores. O nome da nossa história de hoje é Que Amor de Elefantinho. E a nossa história é uma produção do Varal de História. Era uma vez um elefante, todo branquinho, mas que tinha um coração muito grande. Ele era muito esperto. Ele amava a natureza, ele amava os animais, ele amava muito os seus amigos e amava também muito a sua família. Mas ele amava algo assim também muito especial. Sabe o que ele amava? As cores. Ele era apaixonado pelas cores. Por isso a nossa história de hoje é bem colorida. Então, ele, toda vez que se aproximava uma cor dele, ele ia logo perguntando assim. Verde, 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 para que te quero? De onde vem a sua cor? E o verde respondia para ele. Ah, eu venho da clorofila das árvores. E aí, enquanto ele estava conversando com a cor verde, a mãezinha dele estava preparando uma caminha cheia de folhas das árvores, bem quentinha para ele deitar. E como ele amava as folhas, amava as árvores, amava a natureza e também o verde queria um pedacinho da cor verde para guardar lá no seu coração. E assim ele guardou um pedacinho lá dentro do seu coração. Dormiu naquela caminha bem quentinha e por isso que ele guardou, para lembrar do amor da mamãe que preparou aquela caminha tão quentinha para ele. Acordou no dia seguinte com o sol surgindo, todo amarelo, bem quentinho. E aí, ele foi logo perguntando também para a cor amarela. Amarela, amarela, para que te quero? De onde vem a sua cor? E amarela foi também respondendo a mesma coisa para ele. Então, eu venho da atmosfera da terra. E aí, ele como amava muito amarelo, também quis guardar um pedacinho do amarelo para lembrar da terra que gera a vida. E assim, guardou. Ele se aproximou dele também, um vermelho, porque estava chegando a primavera. E com a primavera, começaram a surgir muitas flores vermelhas. E quando ele viu o vermelho, foi logo perguntando. Vermelho, vermelho, para que te quero? De onde vem a sua cor? E o vermelho também respondeu para ele. Eu venho da terra que gera a vida. E aí, ele como amava a cor vermelha, guardou um pedacinho da cor vermelha para lembrar da vida, do amor que é a vida. E assim, foram-se passando. De repente, o elefantinho foi jogar bola com seus outros amigos elefantinhos. E a bola, sabe que cor era a bola? Azul. E lá, quando ele viu a bola azul bailando, lá um chutava para cá, um chutava para lá, ele foi logo perguntando. Azul, azul, de onde vem a sua cor? E o azul foi respondendo para ele. Eu venho lá do céu. E aí, ele foi vendo a bola se transformando numa... Na terra que bailava para lá e bailava para cá. Como ele amava a cor azul, quis também guardar um pedacinho da cor azul lá dentro do seu coração. E assim, foi-se passando. O dia foi terminando. E a noite foi surgindo e foi escurecendo. E ele foi logo perguntando para a cor preta. Cor preta, cor preta. De onde vem a sua cor? E a cor preta foi também respondendo para ele. Eu venho da mistura de todas as cores. Aí, ele também amava o cor preta. Quis guardar um pedacinho lá no seu coração para lembrar que o amor é muito profundo. E aí, ele guardou lá no seu coração. E foi dormir. E ele, quando ele dormiu, ele começou a sonhar com todas as cores que se aproximaram dele. Há um pouquinho da cor amarela, um pouquinho da cor preta, um pouquinho do verde, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do azul. E olha também o verde aqui. E da cor branca, porque ele era todo branquinho, né, crianças? E assim, ele ficou todo feliz, porque de branquinho, ele ficou todo colorido com as cores que ele mais amava. E assim, ele continuou levando a sua vidinha, amando as suas cores e descobrindo outras cores. Então, crianças, gostaram da historinha de hoje? Falei que falava de amor, que falava de cores. Tchau, crianças! E até amanhã com mais uma historinha bem colorida ou cheia de amor para vocês. Tchau!